Portanto, sem dúvida que os próximos anos vão ser muito desafiantes nisso para a indústria, porque se o foco é a experiência das pessoas e, portanto, fala-se sempre nos eventos, tem que ser uma experiência para os eventos não serem todos iguais sem dúvida que a tecnologia e todas estas coisas têm estado a acontecer, ou seja, muito rapidamente incluindo a inteligência artificial, sem dúvida que vão ser super utilizas nos próximos tempos.